Briga! 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 Márcio, Márcio, sopa, sopa! Eu já te falei que não foi o menino que começou... Se ele for expulso da escola, eu quero ver como vai ser! Deixa o menino, Tereza. Tá vendo isso? É o seu pai? Não, é o seu pai. Seu meu pai foi embora e nunca mais voltou? Nós não podemos mais tolerar o comportamento do seu filho. É uma questão de disciplina. Só não me permite, Dona Célia. Meu pai me colocou no judô. Eu acho que o Max precisa disso nesse momento. É sua primeira aula de judô? Sim. Pra quem tem que falar é... Raio! Raio! Mão esquerda, vamos lá. Quanto mais cai, mais aprende. E o pequeno Max? Forçado, garoto. Tá louco pra lutar. Jovem! Como é que eu faço pra ser um campeão olímpico? Treinar muito, Max. Depois que você treinou muito e ficou bom, tem que treinar mais. E aí? Espera. Eu tenho uma boa notícia pra te dar. Eu vou pras Olimpíadas. O que foi, Alice? Eu nunca te vi assim? Eu tô grávida. Todo esse tempo, toda essa dedicação... De que que adiantou, né? Eu quero te prejudicar, Max. Meu filho é pra sempre. Aproveita essa oportunidade que a vida tá te dando. Atenção, Max Trombini. Bom parecer para combate. Se você lutar e acreditar nos teus sonhos, com certeza você vai chegar onde precisa. E aí? Hot Hollywood news with Marvel's Kevin Feige, announcing that the first female standalone adventure should focus on a new character. There has been a lot of talk about a standalone movie for the Black Widow lately, but guess what? We are more likely to see a solo adventure for Captain Marvel first. Feige wants the first female-only movie to feel fresh, something he won't achieve after Black Widow has already been a prominent fixture in Captain America, The Winter Soldier and Avengers Age of Ultron. That's all for today. I'm Valerie and remember, there is no such thing as a free lunch. Bye. Bye-bye. . Obrigado.